Bom, agora vamos criar uma variável que faça a contagem dos pontos que equivalerão ao número de moedas que o nosso zumbi pegará. Para isso, com o Visual Studio aberto, vamos selecionar o CollectCoin, que é o script que está no nosso zumbi, dar um Enter, aqui Void, como eu falei para vocês, inicia uma função. Private é quando você tem a função apenas aqui no código. Se a função for pública, você terá acesso à função, você poderia escrever por public void, em um caso específico, para ter acesso à função no inspector do nosso jogo. Você teria acesso ao inspector, que eu mostrei bem à frente. Portanto, agora vamos criar, então, um private int, que significa números inteiros, referente à contagem de pontos, que são 1, 2, 3, 4, cada vez que nós... Bom, primeiro vamos colocar aqui. O número inteiro será a zero, né? Então, nós temos zero moedas. Vamos dar um nome nessa variável de... Bom, já estava a coin, então, vamos colocar coin, 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 coin points. Lembrando que as letras maiúsculas, né? Devido ao nosso case sensitive, nós temos que escrever novamente com letra maiúscula a nossa variável. Criamos uma variável, que se chama coin points. Então, além de destruir o nosso objeto, que tem a tag coin, né? Cada vez que o nosso personagem encostar na moeda, ela destruirá, ela destruirá, e também, ela acrescentará um ponto na nossa variável. Vamos escrever aqui, então, como que funcionaria. Coin, vamos repetir o nome dela lá em cima, né? Coin points. Coin points será igual a ela, né? Será igual a coin points, porque ela será repetida, porque ela será repetida, mais um. Ou seja, cada vez que você destruir um objeto, você ganhará nesta variável, que ainda nós vamos criar um layout na parte ali do canvas, etc., que nós vamos colocar ali na tela um score, para mostrar a pontuação. para vocês perceberem, vamos dar um print, digite print, tá? Vou explicar para vocês o que é print. Vamos dar um print em coin points, para nós vermos a pontuação sendo executada. Pode ser um debug.log também no lugar de print, tá ok? Neste caso, não há diferença. Então, nós criamos aqui uma variável interna, uma variável inteira, privada, chamada coin points. Então, coin points, quando a gente destruir o objeto, o nosso coin point será repetido novamente, mais um, porque ele é zero. e aqui nós temos um print coin, para nós verificarmos agora, em play, o efeito, né? Dela fazendo a soma aqui embaixo, de quantas moedas nós estamos pegando. Depois nós faremos um score, mas não é no momento agora. vamos ver. Vamos ver. Opa, esse zumbi aqui não, esse esqueleto, deixa eu abrir o console. Olha lá, uma unidade, duas unidades, três unidades, ele vai somando, né? Quantas unidades vocês forem pegando. Por enquanto, o nosso esqueleto não está matando o nosso personagem. Ó, até a gente criou aqui que ele é andável, né? Ó, ele passa por cima do objeto, tá bom? Aqui a gente fez o sinal anterior, tornando walkable. Vamos dar um pause. E agora, lembra que eu falei para vocês, que nós vamos usar essa, esta cruise, que está na sub-object, no game-object item, nós vamos usá-la para abrir este portal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos em assets, scripts, e vamos criar um script chamado de abrir, abrir, vamos clicar em português. Bom, mas vamos, para vocês se acostumarem com o inglês, vamos colocar em inglês, open gate. Open gate, para evitarmos acentuações no futuro. Ou seja, abrir o portão, open gate. Vamos dar um enter. Então, vamos trabalhar com o nosso código de open gate. Que vai ser o código que nós vamos colocar na cruz, nesta primeira cruz, a cruz externa. Para abrir, para abrir, a porta, desta cruz interna. Então, vamos selecionar a cruz externa. Vamos iniciar. Primeiro, antes de tudo, nós vamos ter que, deletar aquele portão da cruz interna. Então, vamos ver qual é o nome dele. São dois portões. Para ficar interessante, vamos desbloquear apenas um portão. pr-gate, pr-gate, underline, vamos alterar esse nome, pr-gate, em externo. Temos um lá, lá do outro lado, que é o pr-interno. Então, esse aqui, vamos colocar, pr-gate interno. Então, vamos voltar para o código. Então, vamos criar agora a variável public, que ela é pública, de game object. Vamos criar uma variável chamada gate. Vamos encerrar. Quando encerramos uma variável, colocamos um ponto em vírgula. Quando usamos uma variável pública, nós podemos ter acesso a essa variável no inspector, que eu vou mostrar para vocês. E quando é privada, somente no código que nós teremos o acesso. Agora, vamos colocar uma private, uma função privada, de colisão. Vamos dar o nome de jogador. Ok. Bom, vamos abrir mais umas chaves, e agora vamos colocar, que se jogador.gameobject GameObject for, com a tag, apare, tag, player, vamos abrir as chaves novamente, o que vai acontecer? Vai, destrói a variável gate.gameObject que nós criamos. Aqui está, public.gameObjectGate. Então, vai destruir a variável gate. Já, já, nós vamos explicar o que seria isso aí. Vamos encerrar esse comando, e vamos colocar aqui também, destrói a cruz. Destrói para destruir a própria cruz, porque este código nós teremos que colocar na cruz. Então, this, que significa este GameObject. Vamos colocar um ponto e vírgula para encerrar. Então, vamos explicar aqui. Temos uma variável pública do GameObject.gate, que será pública acessível pelo inspector. Uma função privada, onde terá uma colisão do jogador, letra minúscula, para nós não nos confundirmos depois, que é uma variável. E o jogador, a gente criou uma variável interna, que está referenciada ao GameObject que está em cena com a tag Player. Mas onde está essa tag Player? Bom, vamos selecionar o nosso PR Zumbi. Eu já tinha uma tag criada chamada Player, mas você pode ver em Add Tag, clicar em Mais, digitar Player. Digite Player e clique em Salvar. Clique no PR Zumbi e aqui, selecione a tag Player. Ok. vamos clicar nesta cruz e vamos arrastar nosso Open Gate para a cruz. Perceba que a variável Gate que nós criamos agora está pública no inspector. Public GameObject Kit. Quem é o Gate? O Gate é o portão. Qual o portão? Neste caso, nós abriremos o portão interno. Então, vamos procurar, ela está em objetos, em cercado, um objeto gate externo. Clique e arraste. vamos selecionar na cruz, clicar e arrastar até aquela variável Gate. Aqui, duplicou, vamos para a variável Gate externo, clique e arraste para dentro. Ok. Gate externo. Tudo bem? Vamos dar um Play para verificar o que acontece. Lembramos que nós selecionamos apenas uma das dos portões externos. Vamos lá pegar aquela cruz. Ok. A cruz sumiu. se a cruz sumiu, ela foi destruída. Vamos ver se aquele portão foi destruído. Ok. O portão foi destruído. Bom, vamos ver qual é a tag de nossa cruz. A tag dessa cruz está sem tag. Vamos ver a outra tag, a outra cruz. vamos ver a cruz interna também está sem tag. Mas, como ela é um prefab, ela também sofreu a alteração da outra tag, da outra cruz. Então, ela também tem um open gate. Bom, aqui em no game object, nós queremos abrir outro portão. Vamos abrir este portão que nós renomeamos aqui na saída para pr gate interno. Vamos destruir este portão. Então, vamos clicar nessa cruz, clicar o gate interno da saída para a variável gate que está pública no nosso inspector. Vamos dar um play e vamos testar. Vamos pegar esta cruz. ok. Uma das portas foi desbloqueada. Aqui, ela permanece lá, ativa e não foi destruída. Depois, nós vamos ver set, active, destroy, a diferença. Vamos pegar esta cruz. E aí está. O portão foi destruído e o nosso zumbi está agora solto. vamos passar para a próxima aula. Repita este exercício e vamos passar para a próxima aula.